Oi lindezas, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de favoritos, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu mais usei no mês de abril. Vou começar falando desse demaquilante aqui da Mary Kay, que ele é específico pra área dos olhos, é um demaquilante bifásico. Eu recebi ele da minha amiga, da Carol Inc, inclusive ela é consultora da Mary Kay aqui em São Bento do Sul, então se vocês precisarem de algum produtinho da Mary Kay, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo no box de informações. Então ela viu que eu estava procurando um demaquilante perfeito pra região dos olhos, não estava encontrando, e daí ela me deu esse demaquilante aqui, inclusive eu estou usando assim bem pouquinho, porque eu estou economizando ele, porque ele é muito bom, gente. Assim ó, ele tira a maquiagem dos olhos sem agredir, o que eu acho super importante, porque é ruim quando você fica esfregando muito no olho, é uma região muito sensível, então tem que ser um demaquilante que tire sem te agredir tanto, e esse demaquilante cumpre bem esse papel, e eu amei, gente, amei, obrigada Carol pelo presentinho, ele é incrível, com certeza quando acabar eu vou querer comprar outro, porque assim, é um demaquilante muito bom mesmo. Comecei a usar a espuma de limpeza de Eudora, ela é super famosa, ela é da linha Neo E.T., e aqui é a linha de cuidados com a pele de Eudora, e gente, essa espuma ela é muito legal, tipo, é como se fosse um sabonete e tal, você vai usar no banho, e tem um cheirinho bem gostoso, e é bem bacana, porque esse eu vou fazer aqui pra vocês, ó, ela faz a espuminha, ó, tá vendo? É uma água aqui dentro, e a hora que você aperta, ele forma a espuma. E, ai gente, eu adoro esse cheirinho dos produtos da Eudora, é bem gostosinho. Ele faz uma limpeza gostosa na pele, assim, e você sente que limpa bem, que tira o excesso de maquiagem, oleosidade, é lógico, assim, que ele não tira maquiagem à prova d'água, delineador, essas coisas assim, não tira, tá? Eu dificilmente encontrei algum sabonete que faz bem esse papel, assim. Mas, o que que eu normalmente faço? Eu tiro até um pouquinho do excesso de maquiagem dos olhos antes de ir pro banho, ou se eu for pro banho, assim, com uma maquiagem assim, por exemplo, eu tiro primeiro dos olhos, porque o rímel que eu uso, que é a Eudora, ele sai com água morna, e depois eu passo a espuma de limpeza. E, daí, depois que eu saio do banho, eu preciso passar o demaquilante, daí eu uso o da Mary Kay pra tirar o excesso aqui dos olhos. E, assim, é o como perfeito pra mim, eu adoro, e tô gostando muito dessa espuma de limpeza. Pra quem quiser, tem na Divas na web, que é parceira aqui do canal, e tem cupom de desconto, que é a Momento Maquiagem. Já no comecinho de abril, eu fiz um investimento pra minha pele, foi um investimento, quase deixei meu rim lá na farmácia. Eu comprei um produtinho da SkinCeuticals, que é um lançamento, ele é o HA Intensifier, acho que é assim que fala, que é um sérum corretor. Eu realmente tava pensando em investir em algum produto que fosse muito bom pra minha pele, porque só a hidratação, assim, depois de uma fase, não é mais tão suficiente. A gente precisa de hidratação, mas precisa de uma antidade, alguma coisa, assim, que corrija também, né? ruguinhas e te proteja, seja antioxidante, enfim. Esse sérum, ele restaura o volume e firmeza da pele. Ele é uma tecnologia diferente. Ele fala assim, ó, que ele estimula a produção de ácido i-alulônico, sempre me embanando pra falar isso. e assim, ele faz com que você tenha até 30%, ele aumenta os níveis desse ácido em até 30% e daí ele vai inibir a perda também do ácido e aumentar os estoques de ácido e alurônico então assim, ele é um produto que vai agir de dentro pra fora, sabe? então assim, eu achei muito legal a proposta do produto porque a gente vai perdendo, né? Com o tempo, colágeno, ácido alurônico e daí a tua pele vai começando a envelhecer eu já percebi uma diferença na textura da minha pele e já percebi assim que algumas regiões já estão mais firmes, estão diferentes é engraçado, sabe? porque eu tava sentindo essa região assim um pouquinho mais flácida e eu já tô sentindo que aqui parece que tá dando uma preenchidinha então, lógico que talvez é pouco tempo eu tô usando assim, todos os dias, regradamente de manhã e à noite começo de abril, final de março eu comprei assim, já que eu comprei no primeiro dia, eu já saí usando e tô gostando quero passar mais um mês assim, usar ele bem certinho porque esse tipo de creme é assim, tá? não adianta você comprar, usar uma semana espera uma semana, daí usa de novo tem que usar certinho todos os dias e é isso que eu tô fazendo então daqui a um tempo eu volto aqui e falo mais pra vocês foi super caro, mas eu até ganhei um descontinho lá na farmácia porque eles me conheciam, enfim mas quero falar ainda mais sobre ele pra vocês ó, ele é assim, meu Deus do céu 15 minutos falando do mesmo produto é... ó, ele vem nesse vidrinho é aqueles de conta gota, ó e ele é um creminho bem denso bem... não é tipo uma aguinha igual os outros que eu já usei da SkinCeuticals ele é um pouquinho mais grossinho assim mas adorei e tomara que eu fique bem jovem com ele em abril eu recebi essa linha aqui da Truss que é a linha Structure condicionador e shampoo é... gente, é uma linha assim pra ajudar na espessura do fio pra aquele fio que tá muito fragilizado que sofreu muito processo químico que tá fino que precisa dar uma engrossada, sabe? só que assim, não é muito o meu problema mas eu resolvi testar, né? como eu recebi, eu resolvi testar e tô usando desde então e eu amei o resultado que fica no meu cabelo gente, meu cabelo fica super macio fica super soltinho olha que eu sou daquela que tem que usar aquele shampoo transparente shampoo pra anti-oleosidade porque senão meu cabelo não fica muito soltinho e com esse shampoo aqui, gente, ficou super soltinho bread, please o shampoo não tem adição de sal nem de corantes tem pH fisiológico ideal para uso diário e tem proteção da cor também é um produto bem completo e o condicionador, ele fala aqui que ele forma uma película que vai encorpar o fio e ele penetra também na fibra capilar reparando intensivamente então trata as fibras danificadas deixa o cabelo mais forte e blindado, tá? também não tem adição de corantes e é ideal para uso diário então é uma linha, assim, gente muito boa a Truss, ela vende mais em salão é uma linha exclusiva pra salão de beleza mas tem pra vender no site Beleza da Web que eu já pesquisei uma vez no Google assim, são produtinhos um pouquinho mais caros do que você comprar um shampoo na farmácia no mercado, por exemplo mas é que são produtos realmente de qualidade sabe? você lava teu cabelo em casa e vai ter um cabelo de salão de beleza sabe? é muito legal então eu gosto bastante agora vamos falar de maquiagem que eu sei que vocês adoram e o primeiro produto que eu vou mostrar é esse primer aqui da Ruby Rose o Studio Perfect Photo Love ele é um primer, assim, que ele tem até a mesma embalagem é bem parecido com o da NYX que inclusive é igual é o mesmo nome até mas tudo bem, ele é tão bom quanto e esse primer é aquele siliconado serinha transparente que dá aquele efeito blur efeito Photoshop no rosto a hora que você passa ele ele até parece que é oleoso mas você tem que esperar secar senão a hora que você passar a base assim, ela meio que dá uma misturada com a base com a pele, enfim então você passa ele espera secar um pouquinho e ele fica sequinho parece que não vai secar mas fica sequinho, tá? então gostei bastante dele tem um precinho super bom pra quem é aqui de São Bento do Sul e região tem um espaço vaidoso pra vender eu sei que é difícil de encontrar mas tem lá eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês, tá? outro produtinho da Ruby Rose que eu encontrei aqui em São Bento do Sul não foi um espaço vaidoso mas pode ser que elas consigam trazer pra vocês lá é essa paletinha de corretivos aqui e eu peguei a cor light dois light e são três corretivos pra fazer contorno e tal correção eu tô usando bastante isso daqui e o amarelinho e, gente, é um corretivo assim com muita consistência com muita pigmentação fica assim bem sequinho nessa região e marcou pouco as minhas linhas de expressão por ser um corretivo cremoso normalmente esse tipo de corretivo marca mais mas eu gostei bastante eu comprei numa lojinha que inclusive fechou era no super center no supermercado e daí eu passei lá essa semana já não tinha mais a loja tinha fechado era a única acho que tinha essa e mais uma eu peguei a mais clarinha e a outra não sei o que aconteceu alguém deve ter comprado agora eu vou mostrar um produtinho de Eudora que é o delineador em gel super preto da linha Diva de primeiro momento eu não gostei muito dele assim porque eu achei ele muito molhado mas ele é muito preto aí o que eu fiz? eu deixei ele um dia aberto sério pra mim de primeira as primeiras impressões eu achei ele muito molhado eu acabei fazendo um pouco de lambança mas agora eu estou apaixonada nele eu não estou usando outro delineador porque ele é muito fácil de passar porque agora ele está na textura perfeita ele não está nem muito molhado e nem muito cremoso desliza muito bem é mega preto e eu estou usando ele também nos cursos de automaquiagem eu deixo as meninas usarem ele porque é mais fácil o da Mary Kay que eu tenho aqui ele já deu uma uma endurecida e é um pouco mais difícil de você fazer o acabamento do delineado com um delineador que está meio duro eu até comprei o Duraline pra passar ainda não chegou quero ver se deixa ele mais molinho depois eu quero falar pra vocês mas esse delineador a gente me surpreendeu se vocês estão com o mesmo problema que ele está muito molhadinho deixa um diazinho aberto que vocês vão ver que ele já fica numa consistência melhor e assim o diferencial dele é que ele é muito preto mesmo é um dos delineadores mais pretos que eu já vi vocês sabem que eu sou super fã do pó da Vult mas eu não tinha ainda o pó translúcido aí eu comprei ele no mês passado e comecei a usar e gostei bastante ele tem aquela mesma textura de deixar a pele aveludada mas por ele ser translúcido ele não acrescenta cor então é legal quando você faz a iluminação aqui do rosto contorno e você quer selar com pó ele não ele não vai estragar essa sombra essa iluminação que você fez então eu gostei bastante dele outro produtinho é o corretivo da Tracta o corretivo normal aquele que não é mate quem já me acompanha sabe que eu sou super fã desse corretivo aqui dessa consistência mais hidratante e eu tinha parado de usar um tempinho e agora que começou a esfriar nossa a minha pele deu uma reviravolta principalmente na região dos olhos tá craquelando muito então eu voltei a usar ele porque ele é mais hidratante então tá bem complicado eu tô tentando hidratar bastante essa região mas é o corretivo que mais tá funcionando pra mim agora eu tenho que passar uma leve camadinha de pó porque ele fica realmente brilhando mas ele não tá craquelando tanto quanto os outros então eu adoro esse corretivo pra quem tem pele madura fica a dica tem uma cola de cílios pra favoritar pra vocês que é essa daqui da Yenf da marca Kiss New York é a Super Strong Hold essa daqui é a colinha branca que quando seca fica transparente eu tenho a preta também adoro as duas mas eu quero mostrar essa daqui porque ela é mais fácil pra quem é iniciante e tal e o que eu gosto é da duração dessa cola porque ela fixa super bem os cílios e também é legal porque ela é assim com um pincelzinho tá? vocês estão vendo aqui que é um pincelzinho e eu espero normalmente assim um minutinho a cola secar eu não gosto de já esperar nem meio segundo eu gosto de esperar quase um minuto porque ela tá bem no ponto de grude assim e não dá lambança então é a dica pra vocês é uma colinha muito boa todas as colas da Yenf eu adoro tanto a de bisnaguinha aquela que vem no potinho de vidro que vocês já devem ter me visto usando um monte ela e essa daqui também é muito boa no mês de abril eu comecei a usar uma esponjinha que tava um tempão guardada aqui em casa que eu tava com dó de usar que é a Beauty Blender eu estava com dó justamente por causa disso porque ela fica toda suja e gente ela é maravilhosa assim realmente ela é muito boa quando falam que ela é boa é porque ela é boa mesmo olha só isso daqui ela é muito macia ela tá seca tá seca, tá? ela é muito macia ela é bem porosa sabe? realmente você vê que é um material diferente que é um diferencial assim eu gosto muito da esponjinha da Belize eu acho que ela é super macia mas essa daqui ela é mais porosa sabe? dá um acabamento diferente é muito bom a única coisa que eu fiquei triste é que quando você começa a lavar ela, ela vai soltando um pouco de tinta e daí ela vai ficando manchada então assim é um ponto assim que eu não gostei a da Belize por exemplo eu lavo e não sai tinta mas essa daqui saiu aí eu até perguntei pra uma amiga minha pra Josi ela falou que a dela também sai tinta quando lavo mas gente ela é muito boa ai como eu amo espondinha eu quero mostrar pra vocês essa paletinha aqui de contorno da Louis Ancy eu comprei na Espaço Vaidosa aqui da minha cidade que vende vários produtinhos de maquiagem bem legais e quando eu vi que ela tinha essa paleta que eu já corri lá comprar falei reserva pra mim porque eu quero ela olha só que linda gente que é essa paleta é uma paleta de contorno e esse daqui é um bronzer então um pouquinho cintilante esse daqui é um iluminador assim meio douradinho e lindo aqui tem os contornos né são tons bem frios esse daqui é um pouquinho mais quente mas esse e esse são mais frios e são opacos e aqui tem alguns pós e tem dois pincéis que inclusive são super bonitos e bem macios e eu achei bem bonita essa paletinha bem legal tem uma pigmentação legal esfarela um pouquinho mas assim pra mim não prejudicou prejudicou a minha maquiagem e eu gostei bastante os produtos da Luizance assim também tem uma qualidade boa um preço acessível eu achei bem legal essa paletinha então esse foi o vídeo de favoritos do mês de abril espero que vocês tenham gostado dos produtos que eu mostrei aqui se você gostou não esquece de deixar o like de se inscrever no canal de me acompanhar nas redes sociais beijo enorme pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau